A benção meu papai, a benção, Maculelê é o rei da valentia Boa noite pra quem é de boa noite, Ô bom dia pra quem é de bom dia A benção meu papai, a benção, Maculelê é o rei da valentia Oi, mas boa noite pra quem é de boa noite, Ô bom dia pra quem é de bom dia A benção meu papai, a benção, Maculelê é o rei da valentia Oi, mas boa noite pra quem é de boa noite, Ô bom dia pra quem é de bom dia A benção meu papai, a benção, Maculelê é o rei da valentia A benção meu papai, a benção, Maculelê é o rei da valentia África distante, ouça meus cancares A benção meu papai, a benção, Maculelê é o rei da valentia Tê, 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 tê